Rodrigo, a demarcação de dois Rodrigo, protege bem a bola, aí chegou por baixo para roubar para o Real Noroeste Juninho e Potiguar, aí avançando pela esquerda, cruzamento para o meio É do Real, é do Real, é do Real Noroeste comemora, o cruzamento veio da esquerda e o Geisando espirrou o taco como costumo dizer por aí, foi tocar de perna esquerda, pegou na direita a bola veio a queimar roupa ali para o goleiro Yuri, abre o placar o Real Noroeste